Eu viro com o Cielo, cara. Porra, cagão pra caraca, ele tá vendo mauzão. Pô, ele não conseguiu ser a voz da Legião Urbana. E aí, rapaziada, eu sou o Murilo Valle e estou aqui hoje com... Cezão Maracujá! Cezão, pra quem não tá ligado, o Quinta Quiz é um quiz. Seis temas, música nacional, música internacional, internet, série, desenhos e filmes, que eu vou dar quatro dicas. Quanto menos dicas você pedir, mais pontos eu faço. Mais pontos eu faço, moleque, eu fico muito nervoso nesses jogos, assim. Pô, eu vou pagar mico, já vou falar logo, eu vou pagar mico. Vai nada, vai nada. Porra, é... Roda a tabela aí, que temos Júlio Cossielo em primeiro lugar com 250 pontos, Paulo Vita com 230, Júlio com 220. Caraca, dá pra chegar lá então, hein? Dá pra ir, hein? Sou competitivo, mas ao mesmo tempo fico nervoso, então vai ser muito louco, com certeza. Pode escolher o primeiro tema aí. Eu vou no que eu vou errar já, pra eu começar errando, entendeu? Pra não ter gostinho de estar acertando e errar. Então eu prefiro começar errando pra ter o gostinho de ir acertando, entendeu? Não vai. Então vamos de música internacional. Música internacional valendo 100 pontos. Você só chuta se você tiver certeza. Sou canadense. Caraca. Porra, tá maluco, mas eu vou saber, cara. Só isso aí não tem como não. Sou canadense, mas manda outra. Mais uma dica. Valendo 50 pontos, agora você pode chutar sem medo de errar. Entre 2010 e 2018, eu lancei 5 discos, 5 álbuns de estúdio. Tem universitário não, né? Aí tinha que ter mais 3 maluquinhos aqui, ó, pra ficar levantando as oficinas. Tem mais dica ou não? Acabou. Não, tem mais 2 dicas. São 4 dicas. Mas agora você pode chutar. Ah, vai, mano. Prefiro ganhar 10 pontinhos. Não, mas você pode chutar. É que aí você... Eu sou horrível com música, Murilo. Você elimina... Eu não vou saber, cara. Você elimina alguém. Você rápido elimina uma pessoa. Pô, mas eu não faço nem noção, moleque. Eu não sou muito ligado à música, tá ligado? Eu não sei nem chutar. Eu vou... Porra, eu vou pagar muito mico aqui, porque eu nem sei qual cantora é canadense. Valendo 20 pontos, foi o cachê mais caro do último Rock in Rio. O último Rock in Rio? Katy Perry? Katy Perry? É o seu chute? É. Não é a Katy Perry. Não foi o cachê mais caro. A Katy Perry é... Foi no Rock in Rio. E é canadense? Eu nem sei, moleque. A Katy Perry não é canadense. Ela tava no Rock in Rio, eu não lembro. Eu acho que não. Caraca, moleque. Quem era, então? Tem a quarta dica valendo 10. Ah, vai, vai. Então vai, então vai. Quarta dica valendo 10. Eu tenho o mesmo nome que um protagonista de série da Nickelodeon. Tenho o mesmo nome como protagonista de série da Nickelodeon. Caralho, eu não vejo série da Nickelodeon e eu não sou ligado à música. É muito difícil. Começa com qual letra? Zerou, zerou essa questão? Não quer nem chutar? Moleque, não sei. Vai, internet, me crucifica. Não sei, vai. César Maracujá zerou a primeira questão. A resposta certa era Drake. Caralho, Drake. Drake, é mesmo, moleque. Caraca, Drake. Putz. Vai, vai. Agora já era. Só se eu postei uma máquina do tempo. Mas vamos em música nacional, porque eu não estou muito ligado à música. Vai. Então, música nacional. Eu estou em atividade desde 1995. Caralho, vou precisar da segunda. A segunda é som produtor musical. Caralho, agora eu posso chutar e não perco ponto? Pode chutar. Caralho, é um produtor musical, 95. Caralho, é latino? Latino é produtor musical? Não estou aqui para responder a pergunta. Caralho, eu estou meio um coice. Põe o cavalo aí. Editor, põe o cavalo aqui. Cavalo. Estou tentando ganhar na lábia. Estou tentando ganhar na lábia. Porra, é isso. Posso chutar, mas... Pode, pode chutar. Posso ganhar. Então vai, latino. Latino? Não é latino a resposta certa. Fica 3, valendo 20 pontos. Já produzi Kelly Key, Duplas Sertanejas, Adriana Calcanhoto e até o Ronaldinho Gaúcho. Caraca, produziu o Ronaldinho Gaúcho. A Kelly Key está em ativa desde 1995, Música Nacional, e é produtor. Meu irmão, eu não sei nada de música. É DJ não, né? Não pode responder. Ai, está chatão. Caraca, moleque. Não sei, vai para a última. Vai, não vou nem chutar. Chuta, chuta. Porra, cara. Como é que eu vou chutar até o 1995? É DJ, você tem alguma coisa em mente. Deve ser DJ, então. Se tu pediu para eu chutar, quer dizer que eu estava... Porque é o meu bem. Então, deixa eu ver. Caralho, que DJ, moleque? Caralho, é o... Ah, tá. É o... Caralho, por favor, meu Deus, moleque. Se for aquele DJ, é aquele DJ. Não, que é o Locke, não, pô. Minha namorada falando. É o... Malboro? Não, é o DJ Malboro. Ah, não. O Malboro é bem mais antigo, cara. Vamos para a última dica, valendo 10. Recentemente, a internet descobriu que eu produziu... A maioria dos punks antigos. Produziu o quê? A maioria dos punks antigos. Mas, mano, foi uma... O Batata? DJ Batata? Também não é DJ Batata. Mais uma pergunta zerada por César Maracujá. Denis DJ. É DJ Tubarão, DJ Tubarão. Denis DJ, mano. Denis DJ? Pô, esqueci do Denis DJ. Eu fui puxando outro, mano. Tava no caminho certo, cara. Cê foi mais underground, cê passou pelo Denis DJ, passou direto. Cê ficou com peninha de mim, tu viu? Chuta, pô. Tô achando que é DJ. Ficou com peninha de mim, cara. Nessa altura do campeonato, eu pensei que cê já soubesse que é tênis. Então, vai. Vamos arregaçar agora, vai. Passamos duas... Conhecimentos... Conhecimentos gerais. Não tem essa, não. Passamos duas e o Maracujá ainda tá com zero pontos. Desenho. 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 Valendo 100 pontos, sou um personagem amarelo. Sou um personagem amarelo. Uou, moleque. Tem vários. Eu não posso chutar, não, né? Se você errar, você perde o seu. Tu não vai botar um tão fácil assim. Tu não vai me achar tão idiota. Você vai ser tão idiota e botar tão fácil. A não ser que você queira que eu ache isso. Quando, na verdade, é simplesmente o simples, que é isso. Isso é que quebra nesses jogos, mano. Vou ter que pedir a segunda, vai. Valendo 50 pontos, tenho 8 anos. Tenho 8 anos? Fica, meu amor. Ai, tu pega pesado, hein, Muriano. Porra, eu queria dizer que tu ia mandar uma boa agora. Eu posso chutar, só que eu não vou errar, não, né? É, não, se você passa, não perde o ponto. Você passa só pra próxima pergunta. Tem 8 anos? Bob Esponja, Bob Esponja não tem 8 anos. Pera aí. Será que tem? Qual é a vida de uma esponja? Eu não sei qual é a vida máxima de uma esponja. Vai ver 8 anos de uma esponja é coisa pra caralho, entendeu? Mas vai ver não, porra. Ah, qual é, cara? Vai, eu vou chutar então. Bob Esponja. Não é o Bob Esponja. O Bob Esponja é um adulto. Ah, mas então, por isso que eu tô falando. Eu não sei qual é a idade. Tipo assim, 8 anos pra um gato? Porra, é um gato velho já, tá ligado? Eu não sei como é que é 8 anos pra uma esponja. Ninguém nunca se perguntou isso. Quantos anos o Bob Esponja já tem? Chuto que ele deve ter uns 30 e poucos anos. 40. Pô, mas tu tá ligado que ele é uma esponja, né, mano? É diferente de nós humanos. Ah, mas ele já foi dezenas de vezes o melhor funcionário do mês. Então, fazendo essa conta aí, vai dar um número alto. Sei lá. Então, deixa aí pra galera responder aqui, ó. Então, valendo 20 pontos. Fala, outra dica. Valendo 20 pontos. Eu sou a pessoa mais inteligente da minha família. É a pessoa mais inteligente da família? É amarelo. Ah, moleque. Ah, não, mas não... Será? A Maggie? Será? Eu não sei se ela tem 8 anos. Maggie é o seu chute? Maggie Simpson é o seu chute? É. Não é Maggie Simpson. Vamos pra dica valendo 10 pontos. Já que ela não tem 8 anos, né? Vamos pra dica valendo 10 pontos. Ah, ele tá pegando peso não comigo, meu Deus. Tá muito fácil isso. Galera, comenta aqui embaixo que essas dicas já estão aqui. Não dá não, cara. Vai. Valendo 10 pontos, sou saxofonista. Caralho, é a... A Lisa? É, a Lisa. 10 pontos pra ser a Lola. Pô, eu vou na Maggie, cara. Porque a Maggie, pra mim, a Maggie é a mais inteligente de todos, cara. Não, pô. A Lisa é a super dotada da família, super inteligente. Pô, mas eu acho a Maggie inteligente pra caralho, que ela não fala nada. Ela só faz as paradas e resolve tudo, é Maggie. A Maggie é inteligente também, cara. Mas ela não tem 8 anos. Beleza, de boa. Caralho, mandei malzão, vai. E aí, quantos pontos? 10. 10, 10 pontos. Como é que eu consigo ser o primeiro ainda? Consigo ser o primeiro? Se você acertar as próximas 3 de primeira, você faz 310. Caralho, vai. Lança aí, então. Vai. Esporte você. Não vou errar, mas vai. Tem série, filme e internet. Série. Série. Estou no ar desde 1993. Mano, maior vontade de procurar no Google, moleque. Se tu vê meus bracinhos assim, olha aqui. Como é que eu tô pensando, Murilo? Caraca, uma série que tá desde 93 no ar. Pô, é foda eu arriscar assim. Eu penso em uma aqui, mas eu não sei se é essa. Se eu arriscar, eu perco tudo, né? É se chutar e errar, você perde tudo. Perde tudo desse tempo. Começa com L? Vai, cara. Te dou 10 pontos, vai. Dou um Guaraná, mano. Um salgado com refresco, bora. Mano, entregar aí, ó. Na tua portinha, na oque de gel. Vou pra segunda, mano. Pê como, vai. Valendo 50 pontos. Pô, já que valia 100. Já cai pra 50. Valendo 50 pontos. Sou o maior tokusatsu americano. Ah, o quê? Sou o maior tokusatsu americano. Tokusatsu, que porra é essa? Tokusatsu. É um gênero. Já tu lança a dica aí, é um gênero. Porra, cara. Tá vendo, moleque? Tu pega pesada. Eu nem sei que gênero é esse. Eu nunca tinha ouvido falar, juro por Deus. Pô, me ajuda a entender que gênero é esse. Se eu te ajudar a entender, eu vou te dar a resposta. Pô, mas aí tu me pode, que tu tá botando duas perguntas numa só. Tipo assim, você tá me fazendo uma parada. Você lança um gênero que eu nem sei que gênero que é. Não, mas é que se você literalmente souber... Essa dica não valeu pra mim. Essa dica não valeu pra mim, cara. Você me deu uma dica que eu não sei o que que é. Eu tenho que pedir uma dica da dica. Eu vou tentar dar uma dica pra essa dica. Um tokusatsu é um gênero especificamente japonês. Só que essa série é produzida nos Estados Unidos. Essa dá dica. De quanto? 1993. Mas é produzida nos Estados Unidos. Não é produzida no Japão, não, né? Essa é produzida nos Estados Unidos. Power Rangers. Power Rangers, é. É isso mesmo. Pô, moleque. Pô, tu me veio com um baluco ali desse de gênero, cara. Olha lá. Aí eu falei que se eu te explicasse o que era tokusatsu, eu não dava a resposta. Pô, moleque. Tô com conta agora. 60. Já tínhamos saído do zero, né? 60 contas agora. Já tô em última ainda ou não? Você tá em última ainda. E os dois episódios que estão em última estão com 60. Caraca, moleque. Vai. Tem mais dois, né? Deixa eu só ler as outras dicas do Power Rangers. A terceira dica. Tem um personagem icônico chamado Tommy. Quarta dica. Meu elenco geralmente é composto por cinco jovens, cada um representado. Pô, essa era moleza. Caraca. Aí, tu veio com essas aí de ano, cara. Isso é mó vacina, Murilo. Começa com uma dica sem ser de ano. Pô, formei em 1995. Aí tu quebra, mano. A série tá desde 1993. Pô, aí tu me quebra. Olha o melhor, olha o melhor. Se quem souber mesmo, já vai acertar de primeira pra ganhar 100. Porra, moleque, quase impossível alguém falar. Uma série que tá desde 93, moleque. Galera, procure aí no YouTube, no Google. Quantas séries devem ter começado em 93 já? Tá ao ar até hoje. Deve ter ainda, deve ter. Mas não tem essa. Ó. Vai, vai. Puxa o olho. Você tem mais 200 pontos em disputa. Ó, vamos parar de ver. Vamos reclamar, não. Vamos agradecer. Gratidão por estar com 60. E internet e filmes. Manda filmes, então. Filmes. Valendo 100 pontos. Deixando claro que pode ser o nome de um filme, pode ser o nome de um ator, pode ser o nome de um diretor. Algo relacionado ao cinema. Ah. Qual é, velho? Valendo, valendo. Pô, cara, é muito lá pra gente, vai. Valendo 100 pontos. Cara, dá pra passar a correndo. O meu nome é James Eugene. É filme? Pô, Eugene tem no The Walking Dead. A série já passou, agora é filme. Caralho, meu nome é James Eugene? Dino? Qual o nome do... Ah, não, é James Eugene. É o Dino. É o... Não sei, vai a segunda. Não vou saber. Segunda dica. Protagonizei três filmes de sucesso no ano de 1994. É o nome do ator, então... Não. Pode ser. Caraca, moleque. 94. Pensa aí nos filmes de 94. Porra, era moleque, cara. Eu não lembro. É um clássico? Filmes de 94. Deve ter sido um porradão. Três filmes. É o quê? Uma trilogia? Não, o mesmo filme ou vários filmes diferentes? Não pode falar, né? Eu vou dar essa colher de teatro. Não é uma trilogia. São três filmes diferentes. Posso falar? Pode. Aí eu ganho quantos pontos se acertar? Se você acertar agora, 50 pontos. Jim Kelly? Qual a sua linha de raciocínio? Quais são os filmes de 94 que você pensou? Tem... É... O Pentelho, né? Não, o Pentelho não. Pera aí. Eu tinha pensado no Pentelho, tá ligado? O Mentiroso, mas não é de 94. James Eugene. É que só chutei. É o primeiro nome que me veio. Eu pensei no Pentelho, o Pentelho, o Pentelho, o Pentelho, o Jota. Moleque, minha linha de raciocínio é totalmente errada. Então temos aí o James, o Jim e o Carey. É sério? Mais de vez a volta do Cesar Maracá. Caralho. Estou no filme, não o Pentelho não era. O Máscara, Ace Ventura e Deb Lloyd. Deb Lloyd. Caralho, mas eu fui na linha de raciocínio mais à frente. Foi boa, foi boa. Jim é apelido de James. Caralho, tu vê que minha mão tava aqui, hein? Nem mexi na minha mão, hein? Tu nem viu eu fazendo isso aqui. Aqui, ó. A mão tava aqui. 50, 110 pontos, hein? Não tamo tão mal. Não tô mais em último. Não tá mais em último. Mas você ainda tá na segunda. O cara parece o seu professor. Qual a tua linha de raciocínio? Caralho, tipo, vai perder 20 pontos se a linha de raciocínio não for certo. Se você chutou, você tem que demonstrar a tua linha de raciocínio do chute. Caraca, professor. Valeu, hein? Valeu que esse cabelinho entregou o professor mesmo, maluco. Sobrou internet. Caraca, eu posso chegar em que lugar se você acertar? Cara, se você acertar de primeira, você consegue pegar quinto lugar. Por aí, por ali. Caraca, vai. Valendo 100 pontos, nasci em Petrópolis. O que a gente tá falando de... Ah, mano. Porra, caralho. Eu vou chutar, hein? Tem certeza? Cara, tem várias pessoas em Petrópolis. Eu sei. Caraca, meu velho. A segunda dica, eu vou pra 50 pontos, né? 50. E aí, eu fico em qual posição? Se você fizer 160 pontos, você tá em sétimo lugar. Se você fizer 210, você tá em quinto. Se eu parar agora, eu fico em qual posição? Não, se você perder agora, você tá em décimo segundo. Então, eu vou pra segunda, então. Já não vou ser em primeiro, então vamos lá. Então, valendo 50 pontos. Já fui lavador de carro, flanelinha e dançarino antes de aparecer na televisão. Away. Tio, brother, Away, mais de 50 pontos. Eu ia lançar essa de primeira. Caraca, poderia ter acertado de primeira. Eu medo de ser o Bruno Stutz. Ah, melhor. Tá bom, sétimo. Quinto, sétimo. Tá tudo ali na meiuca, tá ligado? 160 pontos empatado com o Felps e o Olavo. Pô, manda uma bônus aí, pô. Ah, esse jogo é maneirinho, cara. Me chama amanhã também. Cara, eu vou pegar os oito primeiros colocados e fazer uma segunda, pô, mata-mata. Até ganhar, ter um campeão. Pô, agora que tu falou isso, hein, tá vendo? Pô, mandei até então. Mas vai fazer com quantas pessoas mais? Parou em mim, né? Não, tem... Você é o 16, vou fazer com 20. Caraca, podem me passar tranquilamente. É isso aí, galera. Você que assistiu esse vídeo até agora, é porque você gostou. Então deixa o like, se inscreva, caso não seja inscrito. E ativa o sininho pra dar uma moral pro Ubu. Quer falar alguma coisa, César? Galera, me siga aí também no Instagram. Arroba César Maracujá, César com Z. O Murilo vai botar aqui, tem certeza, na edição. E sigam aqui o canal do Murilo, pô. Murilo é parceiro, gente, boa pra caraca. A galera se amarra nele. Então merece ser mais inscritos aqui, porque o conteúdo é top. E me desculpem pelo erro, porque vocês devem... Ai, meu Deus, que maluco burro, galera. Eu fico nervoso quando é assim a ver. Eu vendo também, eu sou igual a vocês. Pô, ele é muito burro. Mas vai vir fazer pra tu ver. Tchau, tchau.